Olha viu meus amigos do Rio Grande do Norte, estamos aqui mais um homicídio, mais um crime de morte registrado aqui na cidade de Caicó, bairro João, 23, zona oeste da cidade. A imagem pode mostrar um corpo aqui no chão, até o momento sem nenhuma identificação. A polícia informa que teria sido vítima de golpes de faca, arma branca, caiu, tombou aqui sem vida no local. A polícia militar faz o isolamento da área e as pessoas não sabem até o momento a identificação de mais um homicídio, de mais um registro de morte aqui na cidade de Caicó. Aparentemente um homem, uma pessoa do sexo masculino, de cor morena, talvez vestindo bermuda, né? E não se tem até o momento a identificação dessa pessoa que foi assassinada aqui em Caicó. É mais um homicídio, é mais um crime de morte registrado em nossa cidade. Apesar de que Caicó está vivendo a festa de Santana, não tem nenhuma relação com a festa de Santana. Foi um caso isolado, será investigado e aguardada a chegada da polícia civil aqui no local. A polícia civil acaba de chegar aqui no local para fazer as primeiras informações e o corpo será removido para o Instituto Técnico e Científico de Polícia ITEP. A primeira informação que se tem é que o primeiro nome seria Magão ou Pé Redondo. A imagem pode mostrar, eles seguram uma faca peixeira na mão esquerda. Eles seguram uma faca peixeira na mão esquerda e existe uma perfuração, uma faca na região do tórax. O corpo da vítima é apenas identificado como Magão, que é servente pedreiro, será agora removido para o Instituto Técnico e Científico de Polícia. O crime aconteceu na rua Doutor Aladim, no bairro João XXIII, aqui na cidade de Caicó. O caso agora será investigado pela polícia civil, que faz os primeiros levantamentos de praxe. Com imagens de José Alberto e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.